Olá pessoal, não se esqueça de se inscrever no canal, de deixar aí o seu joinha e de acionar o sininho para receber as nossas notificações, beleza? Estamos trazendo um apartamento para vocês aqui no centro da cidade, aqui em Campo Grande, a rua 25 de dezembro, entre Antônio Maria Coelho e Maracajú, área construída de 120 metros quadrados com duas vagas de garagem, edifício San Remo, localização privilegiadíssima aqui em Campo Grande, revestimento aqui do piso em taco, imóvel excelente com acabamento finíssimo, painel aqui em madeira maciça, detalhe aqui das sancas em gesso com iluminação direta e indireta, aqui nós temos um hall privativo, que priva aqui o quarto da sala, os quartos e até mesmo a cozinha, cozinha aqui com bancada em granito, servindo aqui de passa-prato, para a sala, integrado à sala, cozinha toda planejada, revestimento aqui da cozinha em porcelanato acetinado, cozinha toda planejada, coisa mais linda, olha só, detalhe, bancada em granito, as torneiras modernas, né, muito bonita, área de serviço muito espaçosa, também toda planejada com armário, e aqui integrado à área de serviço, nós temos aqui um banheiro de empregado, né, agora nós vamos lá para os quartos, são três quartos, sendo uma suíte, nós não vamos mostrar um dos quartos, porque está o bebê, né, o bebê está dormindo, então nós não vamos mostrar, ok? Detalhe aqui no piso, ó, todo o imóvel em taco, piso em taco, muito bem conservado, coisa mais linda, aqui é o primeiro quarto, climatizado com ar-condicionado, todo o ambiente do apartamento, climatizado com ar-condicionado, é um quarto bem amplo, bem espaçoso, mais um detalhe aqui, para que vocês possam ver aí a delicadeza e o acabamento do piso, o piso chega a refletir quase que um espelho, né, aqui é um banheiro social, principal, bancada em travertino, né, revestimentos que imitam pedra na parede, muito bonito, bem bacana, aqui nós vamos para a suíte principal, também com bancada em travertino, um banheiro bem espaçoso da suíte, o quarto da suíte, painel, com detalhe também laca, né, sanca aqui com iluminação direta e indireta, é um quarto bem espaçoso, nós estamos em uma das melhores localizações aqui em Campo Grande, ok pessoal? Nós estamos pertinho aqui do Shopping Campo Grande, perto do Extra, perto de faculdades, perto de escolas, localização privilegiada aqui na 25 de dezembro, esquina, ou melhor, entre Antônio Marecoelho e Maracajú, parede revestida aqui, né, até o teto com espelho, aqui nós temos o closet, que serve aqui a suíte, ligue aí a gente sua visita, que nós estaremos à sua disposição, não se esqueçam de se inscrever no canal, e deixar aí o seu joinha, e de acionar aí o sininho para receber as nossas notificações, ok? Demival Godoy, corretor classe A.